Nós já estamos aqui no estúdio com o deputado federal, Kim Kataguiri, do Democratas. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos pela presença, deputado, e também vamos começar conversando aqui com o Rubinho Nunes, que é vereador na capital, em São Paulo, e é do Patriota. Bom dia, seja bem-vindo, vereador. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Eles estão percorrendo as cidades aqui do interior paulista para apresentar uma plataforma de projetos, que são projetos voltados a melhorar a condição das cidades. A gente já vem há mais de um ano nessas dificuldades da pandemia, e esse seria o objetivo, então, Rubinho? Exato. Nós temos rodado o estado de São Paulo, hoje a gente está aqui em Rio Claro, com um pacote de projetos que eu já apresentei na cidade de São Paulo, e são realizados com base na experiência negativa que nós tivemos, e eles visam evitar que medidas pouco inteligentes adotadas em São Paulo, como a redução da frota de ônibus, por exemplo, sejam repetidas ao longo do estado, além de outras medidas que garantem, por exemplo, a isenção de IPTU e ISS para estabelecimentos comerciais que foram impactados durante a pandemia, permite à prefeitura utilizar veículos oficiais no transporte de pessoas com dificuldade de locomoção para vacinação, entre outros projetos. A ideia é que agora os vereadores de cada cidade apresentem e esses projetos tramitem nas casas, nas legislações. Exatamente. Eu trago o pacote de projetos, junto do Quim, a gente troca informações, busca quebrar as barreiras entre os municípios, esses vereadores apresentam nas cidades para que entrem em tramitação, e meu gabinete tem acompanhado, dado apoio aos vereadores, assim como o Quim, o deputado Arthur, para que tenha tramitação rápida e sejam aprovados com a maior celeridade possível. Essa questão do transporte público acabou se tornando um símbolo da falta de cuidado com as pessoas ao longo da pandemia. A gente está aqui numa cidade do interior, onde o volume, logicamente, que não é tão grande o número de passageiros assim, mas as imagens, os vídeos que acompanhamos realmente são terríveis. Essas pessoas não têm proteção nenhuma. Exatamente. E justamente no momento em que as autoridades restringem mais as medidas pelo aumento. Está perigando o Estado de São Paulo, adiou medidas de abertura, justamente por ter um aumento agora no número de mortes, no número de internações, e que as pessoas precisam manter o distanciamento, mas o poder público também precisa fazer a sua parte. Não dá para você exigir do cidadão que ele tome as medidas de distanciamento, que são necessárias para o combate à pandemia, e obrigar ele a entrar como se fosse uma sardinha em lata dentro de um transporte público lotado. Então, uma das medidas é justamente impedir esse tipo de limitação. Em cidades do interior, quando se reduz a frota de ônibus, o impacto é até maior do que na capital, porque na capital, muitas vezes, o sujeito usa outro modal ou pega mesmo o próprio carro. No interior, não. No interior, muitas vezes, a única opção é o sujeito andar de ônibus, e quando você tem aquela limitação, ele vai pegar o ônibus lotado de qualquer jeito. Não existe outra opção, né? Agora, uma das propostas, eu vou novamente destacar aqui, que o vereador Rubinho apresentou essas propostas, esse pacote que está chegando hoje aqui a Rio Claro, ele apresentou na capital, em São Paulo, mas uma das propostas me chamou a atenção, vereador, em relação à questão de proibição de investimentos, de gastos em outras áreas que não sejam da saúde. Às vezes, a gente tem situações emergenciais, situações que exigem também que sejam feitos investimentos em outras áreas, mesmo durante a pandemia. Não é uma proposta um pouco complicada? Não fecha muito aí o trabalho do executivo? Não, porque a gente está num momento de pandemia onde boa parte dos serviços estão suspensos. Boa parte dos trabalhos, por exemplo, na cultura, já há uma limitação natural por conta de aglomeração. Há uma certa flexibilidade financeira agora. O que a gente tenta evitar são despesas pouco responsáveis adotadas. A gente permite a adoção, a contrair novas despesas nas áreas de assistência social, saúde e segurança, que são os três pilares essenciais. As aulas, por exemplo, estão suspensas até agora, estão com vias de voltar. Voltando novamente para São Paulo, a gente viu, por exemplo, o então prefeito Bruno Covas, que resolveu gastar ali um milhão e duzentos mil reais no final do ano com uma live da virada, com artistas como Mayara e Maraís, entre outros. Eu consegui suspender por meio de uma ação judicial. Não contente, no carnaval, ele resolveu gastar meio milhão de reais para alguns bloquinhos fazerem live durante o carnaval, que não haveria. Novamente, eu consegui suspender via a ação judicial. Então, o objetivo dessa proposta é justamente evitar esse tipo de despesa desnecessária, pouco responsável durante a pandemia e que os recursos sejam focados naquilo que é importante. Na área de saúde, a gente vê a falta de respiradores, falta de insumos básicos para intubação, falta de vacinas, inclusive. Então, a destinação dos recursos para áreas importantes durante a pandemia é essencial, inclusive, para que a cidade consiga sair da crise sanitária e também financeira o mais rápido possível. Nós estamos aqui no estúdio, já começamos a conversa com o deputado federal Kim Kataguiri, que já está aqui conversando com a gente, e agora recebendo o deputado estadual Arthur Duval, conhecido também, como mamãe falei, do Patriota. Deputado, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer já a sua participação. Nós falávamos a respeito dos projetos, falamos sobre a questão do transporte coletivo, que acabou se tornando um problema e um risco para os usuários ao longo dessa pandemia. E eu exprimi aqui, exprimi a minha preocupação em relação a essa questão de restringir os gastos em outras áreas, direcionar os recursos somente à saúde nesse período. Às vezes, a gente tem emergências em outras situações. Essa proposta, ela é flexível? Ela permite algumas situações de direcionamento de recursos para outras áreas? Na verdade, é assim, a gente nem poderia fazer o cerceamento de recursos para outras áreas. O que a gente faz é que é um impeditivo para que não se gerem novas despesas que não sejam em saúde, assistência social e segurança. Então, vou dar um exemplo para você. Num momento de crise como esse, onde está todo mundo quebrando e o Estado, inclusive, precisa de recursos para continuar atendendo as pessoas na área da saúde, você não pode, por exemplo, ter um prefeito ou um vereador que seja querendo aumentar gasto do gabinete dele. E aí você fala, mas Arthur, isso é uma coisa até intuitiva. Só que quando você pega a atuação dos parlamentares, você vê que não é nesse sentido. Então, vou dar um exemplo para você. Na Assembleia, onde eu trabalho, os deputados do PT, no período de pandemia, gastaram quase o dobro do que gastaram no período sem pandemia. Eu até me pergunto, em isolamento social, fazendo tudo online, como que o cara consegue gastar duas vezes mais gasolina? Então, o que a gente vê, infelizmente, é esse absurdo. E a gente tem que tomar muito mais cuidado nesse momento, porque quando a gente aprova, e a gente aprovou na Assembleia para todos os municípios, o estado de emergência, você não precisa de licitações, muitas vezes, para contratações de emergência. Se você deixa a porteira aberta, a gente sabe que o dinheiro público aqui no Brasil não é muito respeitado. Então, é muito importante que a gente tente cercar o máximo possível para que, então, esses recursos e esses esforços sejam utilizados da maneira correta, que a nosso ver aqui é saúde, assistência social e segurança no momento. E só para exemplificar isso que o Arthur acabou de dizer, você tem deputados federais que, nesse primeiro semestre, gastaram mais de 200 mil reais com aluguel de carro, gasolina e lubrificante, de dinheiro público, de cota parlamentar. É realmente, assim, primeiro, uma falta de respeito completa com recurso público, e segundo, significa que o sujeito não está respeitando medidas de distanciamento, de isolamento, coisa nenhuma, que ele está viajando aí. A circulação continua. Está circulando a pandemia inteira e mais do que isso. Parece intuitivo falar pô, não pode ter aumento de salário durante a pandemia, não pode ter aumento de cargos, não pode ter criação de privilégios. A gente tem um exemplo agora do próprio presidente da República, que aumentou o próprio salário durante a pandemia, enquanto outros líderes mundiais reduziram o próprio salário. Até o Papa reduziu o salário de cardeal para fazer ajuste fiscal no Vaticano durante a pandemia, e o nosso presidente da República resolveu aumentar o salário, e não é aumentar o salário do enfermeiro, do professor, ele aumentou o salário de quem já recebia 39 mil reais. Então, quem recebe 39 mil reais no funcionalismo público e acumula outra função, passou a ter um aumento ali, muitas vezes dobrando o próprio salário, fazendo a ganhar 60, 70 mil reais. É esse tipo de abuso que a gente busca coibir. Que busca coibir. Falando, inclusive, em relação ao emprego dos recursos nesse momento, nesse momento de crise que a gente vem atravessando, como é que o senhor tem visto os trabalhos na CPI, CPI da Covid, CPI da pandemia, como é que o senhor tem analisado o espetáculo todo ali que vem acontecendo, o que tem ali de importante, de realmente fundamentado em relação às denúncias. O senhor acredita que nós vamos chegar realmente a uma investigação sobre a questão dos recursos, sobre a forma como o governo federal conduziu, a questão do negacionismo? Eu acho que tem duas coisas que chamaram muito a atenção na CPI, e é bom a gente explicar que a CPI não é só aquilo que aparece na televisão. A CPI também é requisição de documentos, de informações, e os órgãos respondem com esses documentos e com essas informações, que na minha avaliação é o que tem de mais importante, que é o que tem de prova. Tem um trabalho técnico acontecendo ali nos bastidores. Um trabalho técnico, exatamente, que se cobra quem esteve em tal hora, em tal lugar, qual documento, quem foi o responsável, quem deu as ordens, tem esse trabalho técnico em paralelo. Eu, pessoalmente, acho que na CPI falta preparo dos senadores para fazer questionamentos incisivos e conduzir uma linha de investigação. Muitas vezes você faz um discurso político que não consegue tirar da pessoa exatamente aquilo que se quer descobrir. Se ela efetivamente assinou o contrato, não assinou o contrato, por que ignorou, por que não ignorou. Então você perde muito tempo, como você colocou, no espetáculo, no palanque, e pouco na investigação em si. Mas dois pontos me chamam a atenção da CPI. Primeiro, a desculpa do governo de não ter visto a primeira oferta da Pfizer. O secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do Pazuello disse que o computador dele estava com um vírus e que por isso ele não conseguiu abrir e-mail. Isso é, primeiro, que é uma justificativa que incrimina diretamente o secretário e o ministro da Saúde, porque dois dias depois o próprio representante da Pfizer, o Muridio, disse que ligou e teve o contato telefônico com as pessoas. Ou seja, a demora de seis meses para responder a Pfizer não se justifica, porque ainda que ele não tivesse aberto o e-mail por causa de um vírus, e aliás, se isso tivesse acontecido de fato, a reação deveria ser, olha, para tudo, não estou conseguindo abrir o e-mail de vacina que eu estou recebendo de maneira antecipada aqui em 2020, que é a coisa mais importante que eu poderia receber e tem uma empresa mandando 11 e-mails aqui para eu tentar ver e eu não estou conseguindo durante esses três dias. Eu ia falar, gente, para tudo, todo mundo só tenta fazer contato com a Pfizer porque a gente não está conseguindo fazer esse e-mail, se isso tivesse acontecido de fato. Então, na minha avaliação, é uma mentira, uma desculpa para dizer, para justificar o atraso, mas ainda assim, eles tiveram a ligação telefônica. Então, para mim, isso já incrimina em relação à negligência da aquisição de vacinas. E outro ponto que incrimina é o uso da cloroquina, da ivermectina, da vitamina D e de ou do chamado kit Covid, que agora a gente tem vídeo da secretária lá, Maíra Pinheiro, em Manaus, defendendo o uso desses medicamentos, falando que o Ministério da Saúde deveria economizar dinheiro e não gastar dinheiro com o TI para evitar o colapso do sistema de saúde e deveriam aplicar o kit Covid e isso com todos os servidores de saúde de Manaus e do Amazonas. Dois dias depois, o sistema colapsou, faltou oxigênio, as pessoas morreram. Então, a gente já tem duas provas cabais de que o governo foi negligente em relação à aquisição de vacina e que também promoveu o uso de medicamentos que tem a ineficácia comprovada contra o coronavírus. Do ponto de vista da ciência, o desempenho do governo federal, a gente pode dizer aqui que foi sofrível, né? Ao longo desse... Sofrível ainda... E até irresponsável em muitas questões, não é? Exato. Precisam inventar um adjetivo ainda para classificar essa situação toda que estamos aqui agora, com esse, infelizmente, com esse alto número de mortes, alto número de casos no país ainda. Agora, deputado, o senhor também foi tendo uma mudança de posicionamento, eu estou aqui ouvindo o senhor criticar o presidente Bolsonaro, o governo federal, o senhor teve uma mudança de posicionamento ao longo do tempo, já ouvi aqui a sua opinião sobre essas questões da pandemia, outros temas também, outras situações em que o governo não demonstrou o desempenho que o senhor esperava, foi isso que levou o senhor a essa mudança? Exatamente, na verdade, não foi a mudança de posicionamento, foi o governo não cumprir as promessas que fez no início, que era justamente de promover um governo reformista, de combate à corrupção, e com indicações técnicas. Essas três grandes promessas do governo não foram cumpridas. Primeiro, em relação ao combate à corrupção, que a gente está vendo agora, a primeira PEC, quando o governo conseguiu vencer a presidência das duas casas do Senado e da Câmara, a primeira PEC que tentam aprovar é a PEC da Impunidade. Não é nenhum tipo de reforma, não é nenhum esforço para tentar modernizar o país, é um esforço para tentar blindar os próprios parlamentares. O ministro, para o Supremo, indicado pelo Bolsonaro, votou pela ampliação do foro privilegiado agora para proteger o filho Flávio Bolsonaro, para que o foro dele seja retroativo, o foro do senador se aplique para crimes cometidos quando deputado estadual. O Procurador-Geral da República engaveta todas as denúncias de corrupção contra qualquer tipo de deputado. Então, o Bolsonaro fala muito que é perseguido pelo Congresso, mas ele blinda o Congresso com o engavetador-geral da República e não denuncia ninguém. Só uma novidade, o Aras acabou de pedir o arquivamento e conseguiu da delação do Cabral que cita o Toffoli. Então, o Bolsonaro fala tanto ah, o STF, o STF, o STF. Quando nós temos uma delação e detalhe, a delação premiada hoje só não foi limitada porque o STF travou, porque o Bolsonaro sancionou a limitação. Então, todos esses crimes que a gente viu do PT que prendemos aí o próprio Lula, dependeram de delações. Acabou, hoje acabou. Isso não vai ter mais assim que o STF sair de cima. E o que acontece? Quando o Cabral delata o Toffoli, olha, ele recebia aqui não sei quantos milhões para dar sentenças favoráveis ao prefeito tal. o que acontece? O PGR Aras vai lá e faz um pedido de arquivamento daquela delação. Não deixa nem investigar, não deixa nem investigar que é o que se fazia. Você investigava a base daquela delação e depois se você descobrisse que a delação era falsa, você prendia o sujeito que fez a delação. Então, quando fala delação, delação, as pessoas falam ah, mas é só alguém que falou delação, delação não é só alguém que falou, é alguém que criou para si a obrigação de gerar prova sobre aquilo que está falando. e o que a gente vê é o Bolsonaro fazendo essa blindagem, agenda de reformas nem se fala, só nas últimas duas semanas o governo aprovou rombos já de 70 bilhões de reais com medida provisória e com nem o jabuti, são tartarugas ninjas inteiras ali na medida provisória da Eletrobras. Mais de 24 bilhões na conta de luz que a gente vai ter que pagar e que infelizmente por ser um assunto muito técnico a maior parte da população não sabe. Acabam acompanhando, não sabe. da Eletrobras. O que é isso?